Vamos nessa minha família, começando aí, 10 minutinhos de tambor Vuk Vuk do Moleque Zigão Escolha pra geral, faz fofoca, você quiser contratar o Moleque Zigão, vai chamar o número lá 021-983-55-6373, 021-983-55-6373, contratar o Moleque Zigão, que é só couro da Brasília, daquele jeitão Rapazete, vamos começar, 10 minutinhos de tambor Vuk Vuk, a partir de agora, paz menina, vamos lá, vamos nessa, vem Essa é a tropa do Naíba Papai, 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 papai DJ Zigão, da Brasília E aqui na Brasília, é a tropa do Fluminense que comanda Putaria Sonora é com ele DJ Zigão da Brasília, lançando o verdadeiro tamborzinho xereca Vamos nessa, começando aí, 10 minutinhos de tambor Vuk Vuk do Moleque Zigão, tá? Com a vontade, mulher, aumenta o sonho do teu carro, do teu rádio, vai começar a putaria, a partir de agora, 10 minutinhos Porta Glock, porta rádio no peito, tá lá costado, conta cheia de dinheiro no bolso, cartão clona Cê for magria ou me amar ou no pegue que eu passo? Cê for magria ou me amar ou no pegue que eu passo? Vou chacoalhar minha chata na tua pirocadura Vou chacoalhar minha chata na tua pirocadura Fode, fode seu filho da puta, me fode Seu filho da puta 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 me fode Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Nem quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando por É que eu não vou ficar na boca da perra Pra deixar ela molhada, louca, pra sentar A peça dos cria da boca que vive a vida louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar, só pra tu lembrar de mim De eu catucar, 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 catucar No gostosinho, vou machucar só um pouquinho Azeize o se focar, sou pinto lembrar de mim Azeize o se focar, sou pinto lembrar de mim Eu sou cheia de tensão, doida pra tomar o sacode Na hora da putaria, vem me fode 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 A neve vã não vinha, a neve vã não vinha Eu sou mulheres de sou interesseira vai catcé... vai catué... vai catcé...aboutou to que o velho NEW THAM... Vai cantar pra não estou que o velho é tão taratão Vai bater lá, tia, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Eu, você tá na pica como eu quero Ai, tá difícil de me controlar Com o jeito de safado e avisado Fórmula, pensei já pra poder me perdoar Não quero é de ferro Aê, deixa eu tocar, deixa eu tocar Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão Vai bater lá, tia, é cacu, merota de petão As cachorras vão ter todas as facinhas Só desculpas, nas pontas, desculpas Aproveita que hoje é seu dia Vai do leste, rebele, me calente Você vai se atar, pega um pouquinho da vinheta Você vai se atar, pega um pouquinho da vinheta Eu vou se atar, pega um pouquinho da vinheta Você vai se atar, pega um pouquinho da vinheta Você vai se atar, pega um pouquinho da vinheta Você acaba comigo, tá com pressão Pode, minha buceta vai chique, desigão Pode, 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 pode Na onda do balão Ai caralho, tá muito bom Eu cheia de tesão Pode, pode, minha buceta vai Vou te desigão Não para não, só abre adão Pode, pode, minha buceta Vai de desigão Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ser a Larissa Vá que ama montei Vá que ama montei Nós Vá que ama montei Es smoked E lips E uma série de Hoje a tua partida é um banho que te deixa apaixonada Não invada o PMD, nossa idade é forçada Tira a sua roupa, sua filha da pula e comemoriza e te deixa xingueçada E passa a porrada, você tá na conta da grota, sua puta sabada E passa a porrada, você tá na conta da grota, sua puta sabada E passa, vai, passa, vai, passa, vai, passa, vai, passa, vai E passa a porrada, você tá na conta da grota, sua puta sabada Então, então, vem, cê jogou no tachaca, cê não viu? Joga no tom! Cê jogou no tachaca, cê é servia de gê no baile, vai, se o flaca, serenê Só pra seca, é bom a pensar, vem garotinho Só pra seca, é bom a pensar, vem garotinho Então, sacanagem pra novinha, só pra ela se soldar De desligue pra tocar, pra mulher se balançar Ela senta pra lá pra jogar, ela clica pra lá pra jogar É pra ser herno pra jogar, pra jogar estilo pra jogar Ela senta pra lá pra jogar, pra jogar É pra ser herno pra jogar, não mesma par Deixa tocar, deixa tocar, tá mais uma jovem Só pra seca, é bom o bo mom To boladão comigo mesmo To comendo Rafael e a amante mesmo To boladão comigo mesmo To comendo Rafael e a amante mesmo Balde, balde, pibibia, não quer de vir sem a porra Tipo de você fode com a tepa de piccolo Tipo de você fode com a tepa de piccolo Tipo de você fode com a tepa de piccolo Cê que tá querendo, uma vez na base fodendo Tipo de você fode com a tepa de piccolo Tipo de você fode com a tepa de piccolo Vem te paular, vem te paular Só com você menina, que tá embrazando aí, olha só Fica de pano, fica de pano, fica de pano Fica de pano, fica de pano, fica de pano Isso menina, vai, quebra tudo, olha aí Fica de pano, joga Fica de pano, fica de pano 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 Na chota, na chota, na chota, na chota Prende, prende pra piroca fazendo ele de alicate Prende pra piroca fazendo ele de alicate Quando ela chega na praseira, a novinha aparecendo de verdade Vai cabuceta, vai cabuceta, vai cabuceta, vai cabuceta No palco, vontade Vai cabuceta, vai cabuceta, vai cabuceta, vai cabuceta Isso menino, vai, quebra tudo, vai Chama tua amiga mais piranha agora, vai quebra Olha só, vai jogando Ela vai cabuceta, ela vai cabuceta no palco Calma, respirar, relaxar novinha Calma, respirar, relaxar novinha Eu vou xivar só pra acertinha Tate de lá, eu vou xibar xofossete Ai meu, ai meu, ai meu, ai meu, ai meu, ai meu T-T-T-Gol, ai meu, ai meu, ai meu, ai meu Seu filha da puta, ou você me bota, ou você me chupa Vai com a buzeta, ela vai com a buzeta, ela vai com a buzeta no palco Ou você me bota, ou você me chupa DJ Zicão, seu filha da puta Ou você me bota, ou você me chupa DJ Zicão, seu filha da puta DJ Zicão, seu filha da puta ou você me plantar ou você me chucar Vai com você Felipe e minha família, saideira, saideira, 10 minutos e tamo vucvuc, que jeitão tá? Mais um aí ó, chega pra geral, compartilha, tá? Tá onda, tá juntão, vó! Tá velho comigo, vai ter tua pressão, sai de minha coiseta, vai te desigão, pode, 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 tá onda do balão. Tu não vai se apaixonar, quando eu conversar, tu não vai se apaixonar, quando eu conversar, pode, 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 vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa família, 10 minutinhos e tamo vucvuc, tamo juntão, valeu, mais um pra conta aí, é aquele pique, tropa da Brasília, muito alô pros cria aí ó, tamo juntão e vamo nessa, valeu tropa! Ei, aqui na Brasília, é a tropa do Fluminense que comanda, putaria sonora é com ele, DJ Zigão da Brasília, lançando o verdadeiro tamborzinho xerreca!